Olá, meus amores! Sejam bem-vindos! Eu sou a Léo Águila, entra e fica à vontade, esse canal é todo nosso. Que tal se formos falar de beleza? Não, gente, não vou falar de mim, a louca! Vamos falar do Rodrigo Alves. O Rodrigo Alves, que agora não é mais o Rodrigo Alves, se chama Rati, é a Barbie. Mas ele, antes de ser a Barbie, ele era o quem? Lembra do quem humano, né? O Rodrigo Alves, quem humano? Pois é. Então, ele já tinha dito na Luciana Gemenes, um tempo atrás, que tinha esse desejo, essa coisa da alma, de querer ser uma garota. Demorou um pouquinho, mas enfim, ele resolveu assumir a sua identidade de gênero e se assumiu uma mulher trans. Olha que bonitinha, gente! Muito legal, né? Eu acho que a pessoa tem mais é que ser feliz mesmo, as pessoas assumidas produzem mais. E quanto mais gente produtiva nesse mundo, melhor pra todo mundo, né? Acontece que ele fez, recentemente, uma cirurgia de feminilização. É quase trava-língua isso, né, gente? Feminilização facial. Ele fez. Não fez no Brasil, não. E aí, apareceu nas redes sociais esses dias, totalmente detonado, destruído, o cara inchado, tudo roxo. Um monte de gente comparou a minha cirurgia, que também só tem dois meses, com a cirurgia que a Rod fez, querendo saber por que ela ficou tão destruída e a minha não foi tão agressiva assim. Quer dizer, na verdade, foi agressiva. Mas, pra gente falar sobre isso, eu quero trazer a comparação. As minhas fotos com as fotos da Rod. Vamos lá? Opa! Bem-vindos de novo, gente. Essa é a verdade. Quem humano já era. Agora, o negócio é Rod, meu amor. E a Rod parece que vai ficar bonita, porque eu entendo de cirurgia. Quando a gente vê destruídinha assim, a gente não consegue imaginar, né? Mas eu, por experiência própria, eu também já fiz feminilização com o Dr. Luiz Paulo Barbosa. Eu tô falando de 15 anos atrás. Aí, recentemente, eu fiz uma cirurgia de rejuvenescimento. Na verdade, não foi nem de rejuvenescimento, porque eu não mudei muita coisa. Na verdade, foi conservadora. É uma cirurgia que é pensada pra te conservar no estágio que você está, e além de dar uma rejuvenescida, por mais 15, 20 anos. É essa a ideia da cirurgia que eu fiz. Por isso que muita gente falou assim, ah, mas não mudou muita coisa, não tô vendo tanta diferença. Mas não era pra ver diferença. Era pra me manter com essa carinha por mais longos anos. Pra que a gente possa ter muita coisa pra fazer aqui, se Deus permitir, e se o coração aguentar. Vai saber, gente. Às vezes dá umas coisas assim, pum, 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 que eu não sei não. Bom, resumindo, Rod fez a cirurgia de feminilização, porque, afinal de contas, agora ele não é mais quem humano. Mas vocês sabem por que ele demorou tanto? A verdade eu também não sei, porque eu não conversei com ela. Mas o que eu posso deduzir, de acordo com o histórico que eu venho acompanhando, porque eu sou seguidora dela e gosto muito, inclusive, é que ele disse na entrevista que se deu muito bem financeiramente como quem. Aí já viu, né? Tem hora que a gente precisa captar recursos, juntar uma grana, se estabilizar pra depois se assumir. Esse é um dos caminhos que as mulheres e os homens trans podem ter na visão de mundo. Que foi exatamente o que eu fiz também. Esperei primeiro terminar meus estudos, arrumar emprego, ter estabilidade, e fui aguentando aquilo. Um pouco infeliz? Um pouco infeliz. Mas fui aguentando até o momento onde eu pude falar, agora eu vou cuidar de mim. Fui lá e pá! Você entendeu? Então, esse é um dos caminhos. Mas eu não posso dizer que isso é uma regra, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que já nasce não suportando o órgão genital que tem, que não se identificando. Tem gente que já nasce com aquela aversão aflorada. Eu tinha? Eu tinha. Mas eu consegui respirar, controlar, esperar meus filhos crescerem, meus pais aceitarem. A minha estabilidade financeira vir pra depois, amor. Uau! Bom, não sei se é esse o caminho da Rod, mas tem um indício de que seja algo mais ou menos assim. O fato de ela ter demorado tanto, porque ela disse que, como quem humano, ela conseguiu viajar o mundo. Ficou famosa no mundo inteiro. Aliás, a bicha fala várias línguas. Ai, como eu adoro! Poliglota. Gosto muito, queria muito. Mal falo inglês e português. Bom, mas enfim, o meu inglês também é aquele assim, né? Nós vai, nós vamos. Mas dá pra se virar, gente. Ah, eu vou pros Estados Unidos e eu me dou super bem. Fiquei sozinha 30 dias em Nova York. Entreguei pra Jesus e mandei ver, querida. Arrasei. Mas enfim, agora a Rod se assumiu. Vai ser mulher. Já é mulher, né? Já era mulher na alma. Esperou o tempo adequado. Calculou direitinho que tempo era melhor. E resolveu se assumir. Tá bonita? Ainda não. Porque, afinal de contas, ela fez a feminilização agora. Mas, meu amor, aguardem. Porque a hora que essa menina desinchar, nossa, ela vai ficar deslumbrante. Já dá pra perceber que a cirurgia foi um sucesso. Já dá pra perceber que ela vai ficar uma bonecona. Barbie que... Chore, querida. Barbie que lute. Porque a Rod tá chegando aí. E ela vai ficar linda. Tá muito esquisita por enquanto. Mas como eu também fiquei muito esquisita. Quando eu comecei esse processo de transição. Quando eu fiz as cirurgias. A gente fica com a cara detonada, inchada. Até isso tudo, gente. É sério. Até isso tudo se ajustar e ela falar, estou perfeita. Talvez ela leve mais um ano. Até colocar tudo no lugar. Será que ela quer fazer a redesignação sexual? Não sei. Vamos esperar os próximos fatos. Vamos acompanhar a Rod. Rodrigo Alves, que não é mais Rodrigo Alves, que agora é Rod. Pra ver o que vai acontecer com ela e como ela vai ficar. Eu tenho acompanhado. Tô bem ansiosa porque a minha cirurgia não me deixou tão destruída. Só que cada organismo é um organismo. Por exemplo, o meu lado esquerdo inchou muito mais. E me deixou com um hematoma gigante nesse olho. Que é mais ou menos o que tá acontecendo com a Rod nos dois olhos, né? Tem fotos aqui pra vocês verem. E aí vocês podem também comparar como foi que eu fiquei. Tem vários vídeos meus aqui no canal. Porque eu acompanhei durante 40 dias. Todos os dias eu vim aqui mostrar como eu estava a cada dia. Então vocês acompanharam como no reality show, né? Passo a passo de tudo que eu fiz com o Dr. Luiz Paulo Barbosa. Eu não fiquei tão destruidona assim. Mas às vezes o meu organismo reage melhor com isso. Tem organismo que realmente fica bem detonado. A primeira cirurgia que eu fiz de feminilização eu fiquei um pouquinho pior. Talvez essa seja menos impactante essa que eu fiz, né? A da Rod, como é feminilização, realmente é uma cirurgia mais pesada. É por isso que a cirurgia dela tá mais aparente. Tá mais com mais hematoma do que eu fiquei. Porque teve um monte de gente falando assim. Nossa, você fez e não ficou destruída desse jeito. Mas é que são cirurgias diferentes, tá? A minha não foi de feminilização. A dela foi. E a cirurgia de feminilização, gente, é punk. Ai, meu Deus. Foi o Dr. Luiz Paulo que fez a minha também, 15 anos atrás. E assim, destrói a gente. Porque descola a cara inteira. Lixa tudo pra deixar o crânio num formato mais feminino. Então o que o Dr. Luiz Paulo fez comigo? Descolou, descosturou aqui. Quer dizer, cortou aqui. Descolou toda a minha cara. Porque eu tinha uma protuberância, uma ondulação embaixo da testa. Ele lixou o meu crânio pra tirar essa ondulação. Deixar redondinho, que é bem mais feminino. E pôs de novo num lugar e costurou outra vez. E aí, pra me recuperar... Ai... Só Jesus. Só Jesus. Porque foi punk mesmo. Foi punk. Então eu sei, Rod, o que você tá passando. Mas eu também te digo. Tenha paciência. Porque a hora que esse negócio desinchar, você vai ficar uma gata. Então arrasa. Mostra pra gente o passo a passo. Mostra o resultado. Quero acompanhar. Quero ver você bem, bem, bem maravilhosa, tá? E depois que você estiver linda, aí você vai cuidar de outras coisas. Porque pode acreditar. Uma coisa puxa a outra. Não tem fim. Isso é igual o caso. Se você vai ficar fazendo manutenção, começa a dar goteira, vazamento. Essas coisas todas, tá? Piso que quebra. Enfim. Tem que estar sempre mexendo. Mas você vai porque você é rica, você tem condições e você vai ficar maravilhosa. Cada um faz aquilo que tem condições de fazer, tá bom? E todo mundo fica feliz com aquilo que tem. Gratidão é tudo no mundo. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Não deixem de se inscrever nesse canal porque ele é muito, mas muito importante pra mim. E tem sido motivo de alegria pra muita gente também. Fico extremamente feliz com esse feedback de vocês, tá? Eu fico muito satisfeita quando eu vejo alguém falando assim. Ai, eu fico deprimida. Mas aí quando eu assisto você, o seu jeito, a sua voz, minha calma. Sei lá, eu gosto de você. Ah, gente. Então, eu não quero ter 10 milhões. Não, mentira. Eu quero sim. Mas eu prefiro ter 340, 400, 500, 1 milhão apenas de pessoas absolutamente amorosas e sinceras. Combinado? É por isso que você tá aqui. Então, se inscreva nesse canal pra gente continuar fervendo isso aqui. Um grande beijo pra vocês. A gente se vê num outro conteúdo que você pode assistir agora. Beijinho. Tchau. Obrigado.